Música Caternha até 85 quilos Vou chamar agora o atleta Wesley Estilo Música Caternha até 85 quilos 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 Música Música E essa equipe de serra do lado E o que você quer dizer Você quer dizer essa mania Você pode me levar a tomar E você escolheu que você pode me levar Você não sabe que você já Você não vai ver o que você quer dizer Fazendo conversando, atitude de amor e fé Você com o vaso cegando, eu vou pôr em qualquer lugar Você tá indo até o pão, eu tô morrendo pra cá E essa pista lá do céu, eu cheguei a dor com o ligado Agora eu tava no pôr, você me falou levando o pôr E quando pôr o pôr, o que te machuou? Você até fala do pão, o pão, o pão, o pão Eu vou deixar o telefone de rio, como 80 porque dentre o pôr, me 자�ruiu Mas isso é ponto aqui, vamos знакомo Eu vou deixar o telefone de rio, como 80 porque dentre o pôr E te avisar me çok keyden, entrega o pôr, meoooo Seu dividing aqui, torna os lapnando... E com o seu dividing aqui, e com o seu dividing aqui Mas essa gravação, alterça a gravação E com o seu dividing aqui, eu fiz o pão A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti